A droga foi apreendida após ser encontrada dentro da bolsa de uma criança em um centro municipal de educação infantil de Maringá. Essas oito pedras de craque foram encontradas dentro da bolsa em meio às roupas e fraldas de uma criança de dois anos. O fato ocorreu neste semei que fica localizado no conjunto Odivaldo Bueno em Maringá. A droga foi encontrada quando as colaboradoras deste local faziam a troca de roupa da criança. Enquanto faziam buscas dentro da bolsa para encontrar a vestimenta para colocar no bebê, acabaram se deparando com o entorpecente e a guarda municipal acabou sendo acionada. É uma situação inusitada que em geral a gente não se depara, mas a gravidade circunscreve maior pelo fato de poder haver ingestão para alguma criança. E essa droga é altamente viciante e para a criança pode ser até letal. As oito pedras de craque foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia. O caso segue ainda sendo investigado pela polícia civil de Maringá. Segundo o delegado que acompanha as investigações, este caso deverá ser encaminhado para outra delegacia, que é especializada em situações que envolvem criança. A polícia quer saber agora o motivo que as pedras de craque foram colocadas na bolsa infantil e a quem pertence. Então nós vamos encaminhar em princípio para o Nucria ou até mesmo para o Distrito Diário para iniciar uma investigação, para ver se essa droga, a finalidade dela era uma venda ou o uso da própria pessoa que tem a guarda da criança. Os policiais e a guarda municipal realizaram buscas para identificar o responsável pela criança. Porém, após o trabalho, ninguém foi localizado. Música